Atenção, hein? Eu só com o pavão, eu falei pronto, mas você tem mais dois cunhados, Jeremias e Leonardo. E aí, tá, eu vou levar só com o pavãozinho, eu trouxe só com o pavão, desse jeito ele faz tudo. Rapaz, o Daniel não tá fácil pra mim não, velho. E tudo, que beijo, eu vi que é por cima, né? Ah, por duplo. Eu tenho um pavãozinho, meu pai, eu tenho um美國, tem reconhecido, eu tenho uma 씨가, muito boosta, vou levarですか? E aí, você vai um capильно, seu pai, você vai levar, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar. cinza 3 E aí, você vai levar, vai levar, vai levar